Olá, meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, YouTube e Instagram. Meu forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Obrigado a Deus por tudo em primeiro lugar. E a gente traz agora a participação do Tenente Linha Dura, Secretário Municipal de Segurança Pública de Varjota, repassando informações sobre os trabalhos na Secretaria de Segurança. Tenente Linha Dura. Olá, Roberto Lira. Um abraço aí pra você, pra todos que acompanham aí no canal, os internautas, o pessoal que acompanha pelo Facebook, também do Tenente Linha Dura, Tenente Linha Dura em Ação, pelo meu Facebook, pelo meu Instagram. E dizer, né, um trabalho aqui, um trabalho de trânsito, em nome da nossa Secretaria de Segurança de Varjota, é esse trabalho com blitz educativo na conscientização do trânsito, né? A gente orientando, passando as recomendações, principalmente na parte aqui de sinalização do pessoal respeitar as faixas de pedestre, né? E também sempre orientando os condutores de moto, né? De carro, é a questão da gente chamar aqui a atenção da população de Varjota. A gente sabe que uma cidade, ela tem, né, questão da cultura, do pessoal não usar capaço aí, mas a gente vem fazendo aqui esse trabalho com essas blitz educativas para, já orientando do, aonde a cidade foi municipalizada, né? Então, a cidade vai ser preparada aí com toda a parte de sinalização de tudo, né? E aí, de todos entender, aonde a gente pede aqui a compreensão dos condutores que são de moto, como também, né, na parte do estacionamento, né, nesses locais. Muitas vezes coloco na via proibida, né, e não coloco na contramão. E a gente vem orientando, tentando conscientizar. Tem aqui esses panfletos, exatamente no sentido da gente passar aqui o que tem dentro das determinações dentro desse trabalho de conscientização do trânsito e também na parceria onde contamos aí, com o DETRAN, como também o CETRAN, juntamente com o nosso debutante da cidade de Varjota. Então, é um trabalho que vamos, é, é, daí, né, sempre estar nessas blitz, aqui nesses locais, como também blitz parada, né, da gente, é, é, passar para as pessoas, tentando aqui esse trabalho de conscientização do trânsito. Mas, quero aqui, é, pedir a compreensão da população da nossa cidade de Varjota, né, que é um trabalho que você não está sendo multado, né, você está sendo orientado futuramente, né, no sentido do uso do capacete, o uso do capacete é muito importante para evitar um acidente, né, vem aqui, é, quando chega o final de semana, aí tem a questão das imprudências de trânsito, tudo isso. Mas é um trabalho que, graças a Deus, aqui, DETRAN, como também a Guarda Municipal de Varjota, contamos também com o apoio aqui da nossa Polícia Militar, todo mundo aqui junto, um trabalho em parceria para o bem da cidade, como também a parte aqui que tem do trabalho da Polícia Civil, todo mundo junto, aqui em nome da nossa Secretaria de Segurança Municipal, e pedindo aqui sempre a atenção da população, mas é um trabalho que a gente vem orientando dia e outurnamente, tá certo? E quero aqui agradecer e conto muito, né, com o apoio da população da cidade de Varjota para entender no sentido do respeito para o bem da população. Do mais, agradeço e estamos sempre junto aqui, onde as portas da nossa Secretaria de Segurança estão abertas, no sentido, né, de atender e de orientar as pessoas para esse trabalho, tá certo? E somente agradecer a Deus. Um abraço a todos. Ok, nosso muito obrigado ao Tenente Linha Dura, Secretário Municipal de Segurança Pública da cidade de Varjota, aqui no interior do Ceará, que sempre presta informações, né, a gente que tem uma parceria de muitos anos, né, há mais de uma década, que a gente faz essa parceria através da comunicação, né, com o Tenente Linha Dura, repassando informações sobre questões ligadas à segurança pública. Agradecemos ao Tenente sempre aberto, né, para repassar as informações, prestar informações, prestar contas, né, que é importante do trabalho que ele faz juntamente com sua equipe. E sempre ligado, né, nos acontecimentos da cidade. Isso é muito importante, né, sempre aberto para receber as informações também da população. Portanto, meus amigos, temos, inclusive a gente já vai informar para vocês, o telefone WhatsApp da Guarda Civil Municipal de Varjota. Já, já eu informo para vocês, você que ainda não tem, não sabe, nós temos, logo após o apoio cultural, a gente informa a vocês, enquanto eu vou aqui, verificar aqui no nosso WhatsApp. Temos o apoio cultural de lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Crotá, Paulino K, melhor concessionária da região, em Varjota, Mercantil Sextão do Lar, Leopoldo, em Rerio Taba, com excelentes produtos, e ótimo atendimento. Cleone e Chimenez, empreendimentos em Varjota, Movelaria, Marmoraria e Vidraçaria. Lira, perfumes e cosméticos da Rino D, você pode pagar em até 3 vezes sem acréscimo, você entra em contato através do nosso WhatsApp, que é o 993-7995-37, prefixo 88. Apoio também da Igreja Assembleia de Deus, lugar de restauração, misericórdia e ensino. E não esqueça, siga nossas redes sociais, Roberto Lira Ceará, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Que Deus abençoe e proteja você e sua família, até a nossa próxima live com novas informações, com ajuda, permissão e proteção do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Todo-Poderoso Filho de Deus, o Senhor dos Exércitos, o Príncipe da Paz. Forte abraço, meus amigos.